Estudando o temor do Senhor na Palavra de Deus, tá bom? E é isso aí, o versículo que a gente tem se fundamentado para temer a Deus está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fiéis na terra, a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teus filhos, os filhos dos seus filhos, todos os dias da vida e que teus dias sejam prolongados. Então, o temor do Senhor, né, está aí nesse versículo de Deuteronômio 6. O significado do temor de Deus é o seguinte, o mandamento geral de temer ao Senhor inclui uma variedade de aspectos relacionados entre crente e Deus. Então, temer a Deus é algo com vários itens. Tem pessoa que acha que teme a Deus, mas, às vezes, infringe algum desses mandamentos, né? Tem gente que deixa a Bíblia aberta em casa. Por quê? Porque é uma falsa sensação de temor a Deus. É uma falsa sensação. Não, estou com a Bíblia aqui, ó. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Pronto, aí não precisa fazer mais nada. Não ora, não lê a Bíblia, não fala de Jesus, mas ele está com a Bíblia aberta. Isso é um temor inválido, entende? Eu conheço gente que fala assim, Nossa, eu estou aqui, ó, aqui, ó, meu calendário. Eu tenho um calendário com Jesus aqui, ó. Isso aqui, ó, ainda beija, ainda beija assim, né? Quem já viu isso daí? Eu já vi, né? Ó, não, Deus, pelo amor de Deus, faz assim, faz uns trecos lá. É um falso temor a Deus, entendeu? Isso aí não é temor a Deus. Temor a Deus. Acabei de ler aqui na abertura o capítulo de Mateus, bem grande por sinal, né? Levei mais de dez minutos, falando o quê? Ué, Deus não quer saber de sacrifício, não. Não quer que mate animal, não quer que mate os bichinhos, né? Ele quer saber de obedecer os mandamentos dele. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Daí, Jesus pega e fala, puxa vida, vocês têm misericórdia da ovelha? Salva a ovelha no sábado? E o ser humano, vocês não estão nem aí pra nada? Nos dias de hoje, desculpa quem tem bichinho de estimação. Desculpa. Já vou pedir logo desculpa, tá? Que eu sei que tem muita gente aí que tem um cachorrinho bonitinho, a cacholinha, o gatinho, o papagaio, aqui em casa tem um monte, né? Mas geralmente, as pessoas que têm esses bichinhos, não poupam esforços pra fazer o bem pra eles. E quando é pra ser humano, pensa dez vezes. Pensa mil vezes, né? Então, quer dizer, a Bíblia fala que o ser humano vale mais do que esse bichinho teu aí. Cuida dele. Já que você tem, tem que cuidar. Mas, quando for alguém, uma pessoa, você tem que cuidar dela. O meu papel não é julgar. O teu papel não é julgar. Hoje, tava entrando lá na matriz um camarada. Aí, doutor! Aí, doutor! Aí, doutor! Porque eu tava todo com a farda branca, né? E aí, eu falei, rapaz, me respeita. Como se fosse, doutor, fosse um xingamento, né? Brinquei com ele. Não, rapaz, mas não tô te ofendendo, não. Não, eu falei, fala, rapaz, o que você deseja? Que eu tô entrando na igreja. Vamos entrar? Fala logo aí. Não, é que eu... Não sei o que. Aí, ele perdeu o rumo, né? Que eu quebrei a estratégia dele, né? Daí, ele falou, não, que minha filha do senhor aqui. Eu falei, não, toma, toma aqui. Peguei um dinheiro ali e ajudei ele. Agora, eu já fiz isso de falar, putz, eu não vou dar, não, que ele vai tomar cachaça. Não sei. Eu não senti cheiro de pinga. Não, que vai usar droga. Então, é difícil, irmão. Ser crente de verdade verdadeira é complicado. Seguir a palavra, ó, temer a Deus. Olha, tudo isso que eu falei, por quê? Tem muitos itens. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ver um, hoje. Um item. É fundamental, no temor a Deus, reconhecer a santidade de Deus. Justiça e retidão como complemento do seu amor e misericórdia. Então, santidade, justiça e retidão. Tá certo? Como complemento do seu amor e misericórdia e conhecê-lo e compreender plenamente quem é ele. Aleluia. Não dá pra temer a Deus se não conhecer de verdade a Deus. Certo? Como é que eu vou conhecer a Deus? Ué, convivendo com Deus. Como é que o mensageiro Nelson, como é que o mensageiro Nelson, certo? Sabe que orar o Salmo 91 sete vezes faz milagre. Porque tem gente que fala, não, isso aí é repetição, rapaz. A Bíblia fala que é repetição. Vamos repetição. Teve um, num dia aqui da live, que um rapaz falou isso. Né? Infelizmente, ele não voltou mais. Ele não voltou mais. Porque eu falei, ó, rapaz. Eu uso, não como repetição, eu uso como uma forma de falar sete vezes o Salmo 91, como uma forma de ficar mais tempo clamando a Deus. Por exemplo, eu tô aqui falando, ó, Senhor, eu tô desempregado, me abençoa, abre a porta de emprego pra mim, abençoa o meu currículo, abençoa as empresas aí pra me chamar, Deus faz essa obra aí. Amém. Porque eu não tô precisando de emprego? Já pedi. Acabou. Agora, se eu tô orando o Salmo 91, fazendo uma campanha de sete Salmo 91, em prol do pedido de abrir a porta de emprego, é diferente. Tipo, fala, Senhor, Senhor, eu vou orar aqui esse Salmo poderoso da Tua Palavra, sete vezes, pro Senhor abrir a porta pra mim. Faz esse milagre, meu Deus. Aí, ora uma vez. Aí, entre um Salmo e outro, a pessoa, Jesus, quebra toda amarração, tira todo impedimento, meu Deus, abre essa porta, Senhor. Aí, ora a segunda vez, aquele, aquele, lá, lá. Terminou. Deus, vai destruindo toda a maldição. Jesus, eu declaro que eu não tenho crise. Eu tenho Cristo. Aí, ora a terceira vez. Olha aí. É a oração. É o clamar. É o insistir. É o bater. É o estar na presença de Deus. É o gerar a comunhão que vai fazer a pessoa conhecer a Deus. Entende? Então, só conhece Deus quem convive com Deus. Né? Por exemplo, vocês têm me visto aqui na live, certo? E vocês já me conhecem, por exemplo, como é que eu sou de orar, de conversar, de bater um papo. Mas eu faço uma pergunta aqui. Qual comida eu gosto? Quem sabe aí? Só quem convive comigo. O que eu peço pra minha mãe fazer direto pra eu comer? Que eu só falto lamber o prato. Quem é que sabe? Só sabe quem convive comigo. Que tipo de mistura? Qual salada aqui que me deixa com a boca salivando? O Kleber falou, todas as comidas. Então, conviver faz você conhecer. Né? De conviver com Deus, você conhece Ele. Né? Oxe, a mãe sabe quando o filho tá triste só pelo pisado dele dentro da casa. Só pelo boa noite, bom dia, boa tarde, a pessoa conhece. Entendeu? Você conhece quando a pessoa tá com dor, quando tá com alguma coisa. Pai do Senhor, tia Norma Batista. É ou não é? Então, conviver com Deus faz conhecer Ele. Por que que o Mão Nelson sabe que orar sete vezes o Salmo 91 faz milagre? Porque eu já vi, eu já ouvi, já venci, já recebi. Hoje, uma irmã, ela pediu pra não falar o nome dela. Ó, hoje foi o dia de testemunho aqui, hein, gente? Gastei umas quatro horas pra ouvir os WhatsApp e tudo. Hoje, hoje eu trabalhei no WhatsApp aqui pra ouvir os testemunhos. Irmão, uma irmã, o filho dela não queria ver ela por nada. E ela pediu oração aqui. E nós estamos orando. Estamos orando aqui, citando o nome, indo no monte, falando, né? E aí, o que que aconteceu? Ela não viu nada acontecer. Mas ela ouviu a gente falar da oração do Salmo 91. O que que ela fez? Começou a fazer a campanha dos sete Salmo 91. Presta atenção. Fez um dia em prol desse filho que não queria ver ela, não queria ver a família, que tava revoltado com todo mundo. Orou um dia, orou dois, três, quatro, cinco. Quando foi no sexto dia, ela falou, Deus, eu quero um sinal se esse negócio aí tá funcionando. Coisa linda quando a gente tem uma intimidade com Deus. Entendeu? É. O que que aconteceu? No sexto dia, eu não sei, não lembro se ele foi na casa dela, se ele ligou pra ela, chegou contando, Mãe, eu vou te contar um negócio, como se estivesse lá convivendo com ela toda hora. Olha, mãe, eu tava um dia aqui, e eu ouvi uma voz, sai de casa, era tarde da noite. E eu não quis sair, eu ouvi de novo a voz falando, sai de casa. Aí eu saí de casa, mãe. E aí a voz falou, vai pela rua tal. E eu fui. Daí falou, vira na outra rua. Quando eu virei, tinha um grupo de crente. Eu não sei se a igreja é Manaim, alguém falou alguma igreja aí pra mim, tá? Eu não lembro o nome. Aí, eles estavam cantando o hino, mãe, de repente eu comecei a chorar. E eles me viram, eu tava escondido, eles me viram, chegaram lá, e me abençoaram, oraram por mim na pandemia, uma igreja de madrugada, louvando e adorando a Deus, na rua. Pegaram o contato dele, ele achou que não iam ligar pra ele, ligaram, ele foi na igreja, e tá feliz da vida. O testemunho é maior, mas o resumo é esse aí. Então, quer dizer, esta irmã aí, como a irmã também, gente do céu, Larissa, por que que a Larissa mandou pra amiga que tá depressiva? Porque ela tá orando, e ela já teve resultado. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, a intimidade faz você conhecer Deus. E temer a Deus é tão importante, por quê? Porque quando a gente teme a Deus, reconhece a santidade dele, reconhece a justiça, a retidão dele. Aleluia! Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente, que pertence só a ele, o leva a condenar o pecado. Quando a gente tem consciência de quem é Deus, e que a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, você não consegue ficar em qualquer lugar, irmão. Você não consegue ouvir qualquer conversa, tá entendendo? Você não consegue assistir qualquer porcaria na TV, qualquer filme de demônio aí não. não, entendeu? Por quê? Porque a sua intimidade com Deus faz você estar perto de Deus. Quando você fica perto de Deus, você vai pegando, vai recebendo os atributos de Deus na tua vida. Entende? Chega uma fase da tua vida que você chega num lugar, chega a estragar o ambiente. Que isso, irmão Nelson? Pois é, você estraga o ambiente. Quantos lugares que eu já cheguei, ambiente de trabalho. Tava um pandemônio. Uma conversa podre, um negócio terrível. Eu entrei, boa tarde. Parecia que era o chefe da escola, o chefe do Estado que chegou lá. Porque a conversa acabava, acabava. Eu ficava sem jeito, mas aqui, eu falava, não, não vou pedir desculpa, não vou falar nada. Porque eu sei que isso aí é Deus. Então, vou tomar o café, sentar na mesa e falar, e aí, como é que tá aí? Porque crente com a graça de Deus é marrudo. E o assunto mudava. Mudava. Entendeu? Mudava. Então, queridos, olha, parabéns quem escolheu o tema a Deus. Deus abençoe. Todo tema é bom, mas esse tema aqui, acho que é um dos melhores para essa época, para nós aprendermos. Porque o que tem de crente sem temor a Deus, o que tem de gente dentro da igreja que não teme a Deus mais, sabe por que que não teme? Porque não tem intimidade com Deus. Entendeu? Tem pessoa aí que quer usar a Deus. Presta atenção no que eu tô falando. Tem gente que não é Deus que usa. é a pessoa que quer usar a Deus. Como é que é isso aí, irmão Nelson? Pois é. Quando Deus usa, é assim. Eu tô aqui, ó, falando. Tô abrindo a Bíblia, tô pregando a palavra. Deus tá me usando aqui. Certo? Pô, Nelson é meio exaltadinho, tá querendo ganhar ponto com a audiência aí. Não. Vocês vão entender por que que Deus está usando o irmão Nelson aqui nessa hora? Agora, a pessoa que usa Deus, vou te falar. Pessoa que usa Deus, ela quer porque quer revelar alguém. Ela quer entregar recado. Ela quer bater o pé. Ela quer fazer um trejeito. Ela quer fazer um negócio. Ela quer fazer um giraia de Jeová aqui. Entendeu? Os irmãos que conhecem esse povo vão lembrar de alguém aí agora. Entendeu? vai lembrar. Teve uma vez que eu fui numa casa fazer uma visita pra um irmão que tava com não sei se era gota, vai deformando, né? Aí eu entrei na casa, Pai do Senhor, tudo bem, como é que tá? Vamos orar, vamos buscar Deus aí, Jesus vai fazer a obra. Tava eu e um grupo de irmãos. No meio desse grupo de irmãos tinha um que queria usar Deus. O que quer usar Deus, o cara não se contenta em orar e falar Deus, abençoa aí, Senhor. Faz a obra. Ô, Jesus, tá na tua mão. Ele não se contenta com isso. Ele tem que, entendeu? Dar tapa, pegar, chacoalhar, balançar. Tem que fazer um teatro. Aí eu, como eu gosto de querer apoiar todo mundo, de incentivar todo mundo, entendeu? O que que eu fiz? Falei, irmão, dá uma saudação, né? Pior viagem que eu fiz. O irmão, ó, o mensageiro vai falar um negócio aí no final. O mensageiro, Deus tá falando pra mim que o mensageiro vai falar um negócio no final. Aí amém, passou pra mim, eu abri a palavra, li, amém. Aí eu já ia encerrar a visita, né? Aí irmão, peraí, 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 o que usa Deus? Peraí, irmão. O que que foi, irmão? Não, eu não falei que Deus ia te usar num negócio? Falei, você falou, sim, Deus não me usou não, acabei de ler a Bíblia. Não, eu não vou pra casa sem fazer o que Deus tá mandando. Deus mandou, tem que fazer. Só que ele falou que Deus ia usar eu. Daí eu já pensei, né? Depois a gente vai ver, vou ver o que que é. Daí ele chegou e falou pro irmão, irmão, Deus tá mandando você aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Aí o camarada falou assim, detalhe, o homem nunca tinha ido na igreja, a gente foi na casa dele. Aí ele falou, irmão, eu sou católico, eu nasci dentro da igreja, minha vida é de Jesus. Não, não é não, não é não. Olha só o que o cara falando, o que usa Deus. Não, não é não. Você tem que aceitar Jesus. Deus falou, Deus não mente, Deus não é de confusão, Deus não é de engano. Aí eu entrei pelo meio, falei, amém. Ô irmão, o que ele tá querendo dizer aqui, daí eu expliquei, é que a gente, quando é adulto, tem que falar, levantar a mão, e confessar publicamente, fala assim, eu reconheço que Jesus Cristo é o filho unigênito de Deus, e que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai para o céu se não for por Jesus. O senhor já fez isso alguma vez? Ele falou, não, isso aí eu nunca fiz, não. Então, o aceitar Jesus que ele tá falando, é reconhecer que Jesus é tudo isso. O senhor quer reconhecer que Jesus é tudo isso? Ah, isso eu quero. Falei, então tá bom, levanta a mão direita aí. Aí ele levantou a mão, eu falei, eu falo e o senhor repete, fala, Jesus, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome no livro da vida, ô Jesus, tu é isso tudo pra mim, amém, amém, amém. Paz do Senhor, a gente volta semana que vem, Deus te abençoe. No carro, no carro, o camarada que usa Deus, não é Deus que usa ele, veio dar bronca em mim. Ô mensageiro, tem uns vozeirão, vocês cabem aí e vão te falar, viu, um vozeirão, ô mensageiro, eu não posso levar pra casa. Falei, fala meu irmão, eu não ia comentar nada com ele, eu ia deixar pra lá, pra uma reunião de obreiro, pra eu orientar depois, né. Aí, eu não falei que Deus ia te usar, eu falei, irmão, você falou, você falou, e por que que você não fez o apelo lá? Falei, porque eu não quis. Aí ele, aí ele assustou, porque ele não esperava que eu ia falar essa resposta. Por isso que eu falo, quem tem intimidade com Deus, pode bater o pé, pode querer engolir, não engole não, não engole. Eu falei, eu não falei porque eu não quis. Ah, mas Deus falou pra mim que era pra falar. Eu falei, Deus falou pra você, não foi? Não foi pra mim. Você não falou que eu ia fazer? Falou, então, eu não quis. Aí, se Deus, que é justo, fosse cobrar de alguém, ele ia cobrar de mim, porque eu não quis. E você sabe por que que eu não quis, irmão? Não, não sei. Porque, pra não acontecer aquilo lá. Eu sabia que ele não sabia o que que era aceitar Jesus. E é o primeiro dia que a gente veio na casa dele. Ele pediu sete sexta-feira. Aí, a gente tá no primeiro dia. Tem mais seis sexta-feira. Dava tempo, meu querido. Dava tempo. Não precisava fazer tudo isso. Aí, o irmão, murchou. Eu falei, ó, eu gosto de trabalhar pra Jesus, escolhendo o mais fácil. Entendeu? entregar o recado de Deus é o mais difícil. Revelar as pessoas é mais difícil. Entendeu? Agora, abrir a Bíblia e pregar é mais fácil. Por quê? Porque a palavra, quem é que vai falar que aqui é mentira? Quem vai falar que aqui tá errado? Se eu tô lendo, se eu tô explicando. Entendeu? Agora, se eu ficar aqui, ô, mensageiro José Martins, Deus me revela. Deus me revela. Oxi. Se Deus me revelar, eu vou falar. Se Deus não revelar, não vou inventar. Porque tem, quem usa Deus, quer inventar. E inventar não é a minha melhor parte. Eu não sou criativo pra essas coisas. Amém.